Cláudio Pérez Então, o Nekakusa me tocou o caí em primeira área, quando o João estava em Asensão, em dois partidos, um ganhando 2 a 0, o outro ganhando 2 a 1, quando ele metia 1 gol. É um intervalo muito difícil, mas se reforçou muito bem, acho que campeou muitos jogadores, mas vai ser um intervalo bem difícil. Busca aí o que vai na primeira divisão e vem com todos os clubes. O Iquachuca, com o torneio passado, esse torneio vai defender o fim do campeonato, tem equipe para isso, tem nível, e não vai ser fácil, mas o pensamento é esse, é pelear arriba e buscar o fim do campeonato. Sim, os muchachos que foram da seleção límpia são muito bons jogadores, e vão fazer falta sim, mas os que estão em Pachuca, para ligar a Pachuca, tem que estar preparados, porque está em uma instituição muito grande, uma equipe muito boa, e quem liga tem que estar em bom nível para subir e fazer o melhor. Sim, eu estou um pouco ansioso, um pouco ansioso, e quando tenho minha oportunidade, aí vou estar para dar minha vida e para demonstrar o que pode ser.